Música Olá amigos do meu canal aqui no Youtube, saudações nordestinas, eu sou o Fernando Freitas e hoje eu estou trazendo um vídeo para mostrar para vocês a nova DLC de Gears of War Trades A DLC é para o modo multiplayer e ela se chama Phoenix Rising, eu acredito que seja Phoenix Nasce, Phoenix Renasce, enfim Vamos dar uma olhada nessa DLC que acaba de chegar hoje, para ser mais exato, dia 17 de janeiro Ela conta com novos personagens para o modo multiplayer, 5 novos mapas e várias conquistas Então vamos dar uma olhada, vem comigo Bom, como eu falei para vocês, o diferencial já dessa DLC é aqui os novos personagens que estão disponíveis para o modo multiplayer Vamos dar uma olhada rapidinho nesses personagens São dois personagens aqui para o modo COG, para os mocinhos da história Que seria o Tren Cole, que para mim foi uma grata surpresa, porque o Tren Cole também está disponível aqui Mas no caso aí só para quem jogava a beta, aquela beta multiplayer que teve do Gears antes do lançamento, a beta de teste E quem jogou ela já desbloqueava aqui o Cole, então veio novamente aqui o Cole nessa DLC Está aqui ele, eu vou até escolher aqui ele E tem também o recruta Clayton Carmine, com essa posição aí um tanto esquisita, mas enfim Vou botar aqui o Tren Cole para a gente dar uma olhada E dois novos personagens aqui para a equipe dos Locustes, né? Que seria o Savage Maruder Maruder, não sei agora, não sei se é esse carinha aqui, eu não consegui achar Tem aqui o Canto Selvagem, que já é também dessa nova DLC E o outro, acho que é esse Demolidor Selvagem, não tenho certeza Não estou conseguindo identificar Faz um tempinho que realmente eu não jogo Gears, mas com essa nova DLC não teve como fazer diferente Eu tinha que vir aqui jogar um pouquinho e mostrar para vocês Mas vamos lá e vamos aproveitar agora e mostrar também os novos mapas É legal porque esses novos mapas foram baseados na história do Marcus Fenix Por isso o nome da DLC, Fenix Rising Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesses novos mapas A gente está aí com a planta baixa do mapa Academia Eu estou jogando aí com bots para facilitar, não é todo mundo que baixou esse jogo Esse jogo ali, essa DLC foi disponibilizada agora Para ser mais exato hoje mesmo, estou gravando esse vídeo dia 17 Acredito que eu vou conseguir soltar ainda hoje Dia 17, terça-feira, se não, acredito que amanhã Eu estou aqui com o Cole Train E essa é a academia onde possivelmente, segundo relata a própria história Vocês veem aqui um negócio bem... Cara, está parecendo tipo ruínas meio gregas, né? Enfim, legal, bacana, gostei, digamos assim, dessa inspiração E segundo conta, no próprio site da Epic É como se toda a família, todo o clã dos Fenix Eles tivessem sido treinados aqui nessa academia Antes de virarem aí os militares É, bem legal, bem... Bem pomposa, digamos assim É um mapa bem feito, amplo É um mapa claro, que eu acho que essa é uma diferença Que quem jogou os outros guias Nota muito forte Esse é um mapa... O Guias 3 é um jogo Um pouco, digamos assim, mais claro do que os outros guias De uma forma geral Poxa vida Morri, marquei bobeira Primeiro a morrer em uma ronda Não merecia muito essa... Essa... Essa tagzinha não Mas está valendo Vamos dar uma olhada Eu vou dar um giro aqui rápido Sem tentar morrer muito Para a gente dar uma olhada nesse mapa O mapa é amplo Favorece um pouquinho aí o uso de snipers Como eu estava falando O Guias 3 é um jogo Ele é um pouco mais claro Ele é menos obscuro do que o 1 e o 2 O 1, como vocês podem lembrar Realmente é um jogo Bem mais obscuro que o normal A Jinger aqui é bem legal Morre então Morreu Deixa eu ir lá para o outro lado do mapa Aqui a livraria do mapa Vamos dar uma olhada nessa... Livraria, biblioteca, enfim Putz, cara E é legal porque Esse mapa aqui Ele não está aparecendo Como se ele tivesse tido... Sofrido com os ataques dos Lox Ele não está destruído Não está em ruínas Você vê ali os... Os lustres ainda acesos, né? Bem legal O mapa é bem amplo Sovive me! Quem foi que morreu aí? Qual foi o bot que morreu? Não sei se tem alguma coisa ali Para o outro lado É um mapa bem aberto Vocês podem ver que tem ponto A, ponto B Onde você dá o respawn Gostei Achei um mapa legal Bacana É mais para vocês darem uma olhada geral aí Em como seria esse mapa Ver se eu consigo matar só aquele ali, ó Já era Bom, vamos dar uma olhada então no próximo mapa Gostei Esse mapa aqui está aprovado, hein? Bacana, bacana Gostei mesmo Vamos lá então Vamos agora aqui então Ao novo mapa Que seria o mapa A Fortaleza Se eu não me engano Se chama A Fortaleza de Invergard Que foi chamada também De Portão An-Inville Se eu não me engano Ele era considerado aí Tinha paredes impenetráveis, né? Até que os locos chegaram aí com tudo E conseguiram ultrapassar Essa fortaleza Vamos dar uma olhada aqui nela Vocês já notam aqui, por exemplo Algumas partes aqui destruídas Como se tivesse sido realmente A fortaleza que foi invadida Vocês já notam aqui Vegetação invadindo o local Então realmente foi um mapa Que aparentemente Cronologicamente foi depois Da invasão dos Dos locustes, né? Ali já os danadinhos ali do outro lado É, o mapa já é um mapa mais fechado Toma! Já é um mapa bem mais fechado Vou tentar sair daqui Pra poder mostrar um pouquinho mais pra vocês, né? Aqui o mapa É, esse aqui parece ser um mapa um pouco mais estratégico Tô achando ele bem amplo É bem longo ele É, realmente é um mapa um pouco Aparentemente um pouco mais longo Do que a academia Ô, pai Aqui o pai Gostei desse mapa, hein? Melhor que a academia A academia é muito ampla Não tem muita coisa pra você Usar de Digamos assim De estratégia Esse aqui eu achei mais estratégico Com certeza Aparentemente é um mapa muito mais estratégico É mais fechado também Você tem vários pontos irregulares Vocês viram até Mesmo pela Pela planta baixa dele Aqui é legal Pro mata-mata é bacana, hein, galera? Esse aqui vale a pena Vale a pena Bom Vamos passar aí pro próximo mapa Esse mapa aí foi a Fortaleza O segundo mapa dessa DLC Phoenix Rising Vamos lá? Vamos dar uma olhada no próximo mapa, então Bom, esse aí já é um novo mapa Vocês podem notar que tem os tons azulados Ele se chama o mapa Profundezas O mapa Profundezas é a parte submersa da cidade de Azura Que essa cidade sim Ela tá presente no Gears 3 Ou seja, eles realmente pegaram o ambiente do Gears 3 E disponibilizaram agora o mapa Multiplayer Nele eu tô jogando agora Com um novo personagem Um Locust Um Canto Selvagem Vocês podem ver aqui, ó O mapa tá subindo Ah, legal, cara Chega um trenzinho aqui e tal Pô Gostei, bacana Esse mapa você joga nele, tá? Olha ali que legal, cara Um peixe Você joga nesse mapa, tá? No jogo Ele é uma das últimas partes do jogo Aqui ele pelo menos ainda tá inteiro No jogo você passa por ele um pouco destruído Você vê aqui algumas malas Como se as pessoas Tivessem tentado evacuar o local Opa Cara, bem feito, cara Olha só Opa Caramba Que mapa legal, velho Morre, desgraçado Opa Opa Bom, cara Eu quero ir pro outro lado Mostrar o mapinha um pouco melhor pra vocês, né? Ver se eu consigo atravessar aqui Olha o cara ali, ó Safado Cara, que mapa bem feito, né, cara? Puta Foi, foi, foi Levei, levei Mapa bacana, cara Bem feito Detalhado Olha só A arquitetura do local Bacana É legal A arquitetura do 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 Guias Ele me lembra um pouco A arquitetura de Gotham City Pra quem acompanha aí As histórias em quadrinhos aí Do Do Batman E os filmes anteriores A esse filme Que tá rodando agora Com o Christian Bale Do Christian é muito bom, né? É, mas assim A arquitetura de Gotham é meio assim Meio composa, né? Me lembra Me lembra bastante Gostei desse mapa Bem feito O reflexo aqui do Do sol incidindo na água aqui no chão Bacana Tem aqui algumas rachaduras Já no Nos vidros Muito bacana Bem feito A provadérrimo Bem legal Bonito Gostei do mapa É um mapa também que Basicamente é ponto A, ponto B É ponto A, ponto B Mas ele Ele demonstra realmente Poucos pontos estratégicos Que eu acho que é o respawn deles, né? De uma das equipes Aqui nesse extremo Mas é legal Tá aí Mais um mapa Achei legal Até agora Acho que o O menos interessante Foi a Academia Que é um mapa mais amplo Sem muita estratégia Mas eu gostei Esse aqui já é um pouco Menos estratégico Do que a Fortaleza A Fortaleza Eu achei o mapa mais estratégico Mas esse aqui Pelo menos até agora É o mapa mais bonito Bom, vamos passar agora Então pro próximo mapa Dessa DLC Phoenix Rising Vamos lá então Olha aqui a rachadura, cara Será que dá pra comentar? Não, não dá Bacana Vamos lá então Bom, esse aqui já é o mapa A Escalada A Escalada é... Se eu não me engano Foi o nome dado ao mapa Mas o local se chama Haldane Eu acho que é Haldane Haldane Hall Eu não sei se vocês reconhecem Aqui o mapa Mas é o mapa exatamente Do começo do primeiro Desse terceiro Gears Onde tem lá como se fosse Um pesadelo do Marcos Ele sai aqui dessa casa E tá tudo meio que destruindo Ou seja Eles usaram esse mapa aqui Pra fazer aquela parte Das recordações Mas esse é o lar Dos... Dos Fênix Digamos assim, né Da família militar dos Fênix Achei legal E novamente Só pontuando Todos esses mapas Essa DLC A parte de mapas Ela foi baseada Como se fosse na história Do Marcos, né Em toda a... Digamos assim A história da cronologia Do Marcos Eu tô tentando apresentar O mapa pra vocês Dentro dessa... Dessa cronologia Pra gente entender Um pouco mais aí Da história Do clã dos Fênix, né Do próprio Marcos Fênix E do Adam Fênix O pai dele Não apareceu ainda a mãe dele A gente não sabe De quem é a mãe Do Marcos Fênix Ele com certeza Não deve ter nascido De chocadeira Mas é... Tá aí Mostrando É um mapa Que na minha opinião Ele favorece bastante A parte de sniper Porque ele é um mapa Digamos assim Um pouco reto Um pouco linear Você tem aqui Essas pequenas partes Pra se proteger Mas as armas De longo alcance Aqui elas são favorecidas E o fato Do terreno Ser inclinado Favorece muito A equipe que está Na parte mais alta Ao ponto Que também A equipe que está Nos níveis mais baixos Favorece muito O uso Das escopetas Das armas De forte Impacto A curta distância Como é o caso Da escopeta E da própria Escopeta De cano cerrado Como é que eu estou usando aqui Tem uma fase No primeiro Gears também Que é muito similar A essa Eu não lembro agora Se é no primeiro No segundo Gears Que eles vão invadir Uma fortaleza Mas é bem parecido Com esse mapa Aqui o local De respawn Esse é o Han Vai morrer Desgraçado Morre Han Para quem não sabe Han É o É o chefe Do Digamos assim É o último chefe Do Ah já era Não acredito É o último chefe Do Primeiro Gears Morre Opa Bacana Bacana Mais um mapa Não é um mapa Tão Tão interessante Assim Até agora Eu preferi Realmente A fortaleza E profundezas Achei mapas Mais interessantes Mas é um pouco bacana Para a gente entender Um pouco aí Passar por lugares Que fazem parte Da história Do Mark Spence Bom vamos agora Para o último mapa Dessa DLC Phoenix Rising Deixa eu só matar Aquele carinha ali em cima Que ele está dando Uma de gaiata Demais Para o meu gosto Vai ser rabo Negão Agora sim Bom vamos lá então Para o último mapa Dessa DLC Phoenix Rising Vamos lá então Bom agora a gente está No último mapa Dessa DLC O mapa que se chama Prisão Que ele é baseado Na primeira parte Do primeiro Gears of War Quem não jogou Não vai saber Mas quem jogou Vai lembrar fácil Para quem não sabe Era uma prisão De segurança máxima Que se chamava A Placa Onde o Mark Spence Foi condenado A prisão Por insubordinação Qual foi exatamente A insubordinação dele? Ele estava em uma missão Ele recebeu Descobriu uma mensagem Do pai dele E ele foi tentar Salvar o pai dele Então por isso Como ele digamos assim Deserdou do esquadrão dele Ele foi condenado A prisão aí Nessa prisão De segurança máxima Que se chama Alage Enfim Ele foi trancado lá E como a prisão A invasão Locust Ela Perdurou durante um bom tempo Ele foi meio que esquecido No local Até que em uma medida Desesperada O amigo dele Acabou indo salvá-lo Então esse é o último mapa Dessa DLC Que é um pouco baseado Realmente naquele Primeiro Ó legal os raios No primeiro mapa Que aparece No primeiro ambiente Que aparece aí Do primeiro guias Mas já mostra Uma parte um pouco Mais diferente Ó vocês estão notando aqui Que aqui é a lavanderia Do presídio Ele não mostra Só aquela área Principal das 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 celas Aonde aparece o Marcos Se você começou ali No respawn Seria basicamente Eu acredito Que o banheiro O vestiário Aonde os Toma Eles ficavam Tô gostando do mapa O mapa é legal Eu pensava que seria mais Bem mais parecido Com a Com a Com a prisão Que aparece no No começo da história Do guias Pus aí Já era Já era? Será? É que eu botei em bote Né cara? Aí tá fácil Viu galera? Eu não sou Aí Mesmo assim Foi 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 Esse mapa Tá interessante Tá bacana Eu pensava que ele ia ser Mais parecido Com a prisão Que aparece No No primeiro guia Só que ele mostra Digamos Aqui ó Você começa aqui Nesse respawn Como se fosse No vestiário Vamos passar Por esse lado agora Eu peguei Essa DLC Foi automático Pra quem tem Quem comprou O Session Pass Novamente Session Pass Aqui tá de noite Tá chovendo Session Pass Era o pacote De pré-venda Com um desconto Bem bacana Pra as primeiras DLC de guias Eu comprei logo No lançamento do jogo Você ganhava Você comprava E quando vinha As DLCs Você baixava automaticamente Pra quem não comprou O Session Pass Essa DLC Essa Phoenix Rising Ela tá disponível Pro 800 Microsoft Points Esse personagem Que eu tô jogando Aqui É o Cog Amber Que também é um Cog Que tá disponível Pro DLC Já foram Três DLCs Pro modo multiplayer Com mapas E personagens novos E uma DLC Pro modo Campanha Que foi A Sombra de RAM Tá aí pra vocês Um link Com os vídeos Das outras DLCs Inclusive Da DLC A Sombra de RAM Que foi bem legal Conta a história Do Michael Barrick Pra quem acompanha No meu canal Pra quem não viu Vale a pena dar uma olhada Se tiver curioso Pra saber Se de repente Vale a pena Comprar essas DLCs Deem uma olhada Nessa Nessas tags Que tão aí No vídeo Pra ver As outras DLCs Desse jogo E vocês mesmos Tirarem as Conclusões de vocês Essa DLC Ela também Disponibiliza Sete novas conquistas Ou seja Novas conquistas Desbloqueáveis Pra você aumentar E seu score Na live Então ela tá disponibilizando Quatro novos personagens Cinco novos mapas E sete novas conquistas E na minha opinião Vale a pena sim 800 Microsoft Points É um pouquinho mais caro Mas como é um modo multiplayer Legal Porque enriquece A vida útil do jogo Enriquece a experiência E se vocês quiserem jogar Aproveitem Tá aí também A minha game tag Na Na tag aí Do vídeo Hernando Freitas BR Tudo junto Se vocês tiverem Essa DLC E quiserem de repente Marcar uma partida Vamos lá Vai ser muito bem vindo Se vocês gostaram Desse vídeo galera Eu peço por favor Cliquem em gostei Ou não gostei Mandem um recado De vocês Com críticas Elogios E sugestões Se vocês gostaram Muito desse vídeo E querem ajudar Na divulgação Por favor Adicione esse vídeo Aos teus favoritos Isso ajuda bastante E se vocês querem Tá por dentro De tudo que rola Em primeira mão Aí no meu canal Cliquem aqui em cima Na tag Inscreva-se Pra vocês receberem Aí em primeira mão Tudo que tá rolando No meu canal E marque aí Receber novidades por e-mail Que vocês vão estar recebendo Aí na hora que acontecer E se vocês quiserem saber Mais informações Sobre o meu game room Trazendo aí sempre Pra vocês Informações Sobre o mundo gamer Curiosidades E notícias Todo dia Além de várias E várias promoções Vocês podem me seguir No twitter Meu twitter é Meu game room Tá facinho né Twitter.com Barra meu game room Vocês vão lá Me seguem no twitter Vocês vão estar sabendo A novidade sobre o meu canal Curiosidades sobre a minha vida Notícias e curiosidades Sobre o mundo gamer Bom galera é isso Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fui Tchau tchau galera Até a próxima Out of ammo This is the victory we need But we can't stop until it One of them is dead Out of ammo Out of ammo